Você, estudante de inglês, pelo menos uma vez já confundiu essas duas palavras aqui antes, né? Legend e subtitles. Qual a diferença entre elas? What's up, learners? Júnior de Fever aqui, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Hoje eu vou falar sobre palavras que você tem que parar de confundir. Dez palavras que todo mundo aqui agora vai parar de confundir em inglês. E eu comecei o vídeo falando sobre legend e subtitle, certo? Uma confusão muito comum quando você está começando a estudar inglês ou até quando você já tem um certo nível é escorregar naquela de achar que legendas de filmes e seriados em inglês é legend. Então, ah, troca aí as legend, por favor. Na verdade, as legendas de filmes e seriados em inglês é subtitles, subtitles, subtitles. E legend seria lenda, né? Uma pessoa que marcou um esporte, por exemplo, Ayrton Senna é uma lenda do esporte. Ou então, quando tem uma lenda urbana, né? Aí é uma legend. Aí eu coloco os exemplos aqui pra vocês, ó. Eu fiz aqui, ó. As legendas estão cheias de gírias. Então, subtitles, as legendas. E Ayrton Senna era uma lenda brasileira do esporte. Então, você já sabe, toda vez que for colocar legendas nos seus filmes e séries, você não vai falar mais legend, e sim subtitles. Outras palavras que você tem que parar de confundir é contract e hire. Contract e hire. Contract é o contrato. O contrato, né? O de papel. Esse aí é o contract. Agora, hire é o verbo contratar. Quando você contrata uma pessoa ou é contratado, aí você utiliza o hire. Exemplo de contract. Vamos ver. The soccer player signed a contract with the team. Então, o jogador de futebol assinou um contrato com o time. E um exemplo com hire, vou colocar hire no passado, que é hired. Então, né? Como eu tenho o curso de inglês, né? A empresa e tudo mais. I hired a new staff. I hired a new staff. Eu contratei uma nova equipe, um novo time. Um detalhe importante aqui, que contract também pode ser utilizado quando você contrai alguma coisa. É no sentido de contrair uma doença, talvez. Então, ó o exemplo que eu separei, ó. He contracted malaria in Africa. He contracted malaria in Africa. Ele contraiu a malária na África. Então, aí, contract no sentido de contrair. Antes de ir para as próximas palavras, eu quero pedir encarecidamente que você se inscreva neste canal. Ativa o belzinho para você ser notificado dos próximos vídeos que eu vou lançar aqui. E, é claro, me segue lá no Instagram, em todas as redes sociais. Eu posto muita coisa, muito conteúdo de inglês lá. Me segue lá. Os links estão todos aqui embaixo na descrição. Dá uma conferida. Vamos lá para as próximas palavras que muita gente confunde. Você vai parar de confundir. A partir de agora é attend. Attend e assist. Attend e assist. Attend é como se fosse comparecer. Comparecer. Não tem nada a ver com atender. Você sabia disso? Se você pensava, sei lá, atender uma ligação, atender uma... Não, não, não. É comparecer. Então, se você diz que vai comparecer a aula de alguém amanhã, você diz assim, ó. I will attend your class tomorrow. I will attend your class tomorrow. Eu vou comparecer. Eu vou estar na sua aula amanhã. Olha que coisa, né? Attend. E o assist não tem nada a ver com assistir, tá? Até porque assistir é watch. I will watch a movie. I will watch, sei lá, Junior Silveira's video, of course. You will watch my classes. Mas aqui o assist é como se fosse de ajudar. Ajudar, de dar assistência. Lembra disso, ó. Assist, assistência. Pegou? Olha a brilhagem total aí, ó. Então, um exemplo com assist. É muito comum em perguntas. Quando você vai em lojas, lojas, shoppings, aí a pessoa chega para você e fala assim, ó. How may I assist you? How may I assist you? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te dar assistência? Então, não confunda aí o attend e assist. São coisas totalmente diferentes. As próximas palavras são muito famosas. Eu estou falando de much e many. Much e many. Much é muito, no sentido de... A gente usa para coisas que não podemos contar. Coisas incontáveis. Já many usamos para coisas contáveis. Que é possível contar, é óbvio. Então, much time. Você não pode contar o tempo. Você conta segundos. Você conta minutos. Você conta horas. Agora, o tempo em si você não conta. Então, não seria much time. Many, many people. Pessoas. Sim, pessoas. Você pode contar. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Então, aí você usa many. Muito tempo, muitas pessoas. Agora, o que muita gente confunde do much e do many é na hora de usar em frases como essa. Por exemplo, ó. I don't have much time to talk right now. I don't have much time to talk right now. Eu não tenho muito tempo para falar agora. Algumas pessoas poderiam falar I don't have many time. Tipo, many time, né? Tipo, muito tempo. Mas lembre-se do que eu falei. O tempo você não conta. Você conta horas, minutos, segundos, né? Dias, sei lá. Mas o tempo em si é incontável. Por isso que você usa much time. I don't have much money. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. Junior, dinheiro você não conta? Não, não, não. Você não conta dinheiro. Você conta reais. Você conta dólares. Você conta dólares. Lembre-se da menininha lá, né? Eu preciso de dólares. Porque isso tá muito difícil. O que, meu filho? Que tá difícil. Eu preciso de dólares. Você conta ienes, pesos. Você conta a moeda, né? Mas o dinheiro. Você não fala um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, quatro dinheiros. Você não faz isso. Então, money é incontável. Agora, um exemplo com many. Separei aqui, ó. Pessoas, né? Many people. There are many people out there. There are many people out there. Tem muitas pessoas lá. Tem muitas pessoas ali. Tem muitas pessoas lá. Many people. There are many cars in the parking lot. Tem muitos carros no estacionamento. There are many cars in the parking lot. Então, coisas contáveis. Many. Incontáveis. Much. Uma outra confusão aqui que muitas pessoas fazem, inclusive eu fazia quando eu comecei a estudar inglês, é confundir as palavras handwriting, handwriting, com letter. Handwriting e letter. Handwriting significa letra, só que a letra é de mão. A letra, né? Que você escreve ali, ó. Só handwriting. E letter é a letra de, ah, letra do alfabeto, A, B, C, D, E. Ou também, carta. Pode ser carta também. Olha que coisa. Então, se você fala assim, ó. Sua letra é muito bonita. Sua letra de mão, né? Que você escreve. Você não vai falar, your letter is beautiful. Não, você vai falar assim, ó. Your handwriting is beautiful. Your handwriting is beautiful. Um outro exemplo que eu separei aqui, ó. Your handwriting is too small for me to read. A sua letra, sua letra de mão é muito pequena pra mim, pra ler, tá? A letter, como eu falei, letter A, letter B, letter C, são as letras. Ou também, carta. I received a letter from my mom yesterday. I received a letter from my mom yesterday. Eu recebi uma carta da minha mãe ontem. E é capaz que tenha recebido mesmo, porque ela não sabe mandar direito o e-mail, nem mensagem no WhatsApp. A áudio, ok, né? Mas letter is way better. Então, vamos recapitular aqui. Subtitles significa legenda de filmes e séries. Legend significa lenda. Não confunda, ok? Contract é o contrato que você vai assinar. Hire é o verbo contratar. Attend significa comparecer. Já assist significa ajudar, dar assistência. Much é muito, quando usamos para coisas incontáveis. I don't have much time. Eu não tenho muito tempo. Many é muito, quando usamos para coisas contáveis. There are many people out there. Handwriting é letra, sua letra de mão, a letra que você escreve ali, ó. Que bonitinha a sua letra. E letter pode ser tanto a letra do alfabeto, como também a carta. Pegou? Você confundiu alguma dessas palavras? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também deixa aí o que você gostou de aprender. E sugestões para os próximos vídeos. Para que eu faça vídeos mais legais. E também mais coniventes. Mais direto ao ponto para o que você precisa. Não vá embora ainda, porque eu separei esses dois vídeos aqui. Que com certeza vão te ajudar, e muito, nos seus estudos de inglês. Pode clicar, e a brilhagem vai começar. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.